Fala, meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e hoje é dia da gente fazer a review, a crítica do último episódio de Falcão e Soldado Invernal. Bora lá! Antes de mais nada, vocês não reparem na bagunça, estou fora de casa, estou fora de São Paulo, porque eu vim dar uma relaxada, uma espairecida na mente, afinal, pandemia está afetando todo mundo, mas, óbvio que eu não ia deixar de gravar e falar com vocês sobre o último episódio dessa temporada de Falcão e Soldado Invernal. Mas antes de mais nada, já vem aqui, ó, arroba a Victoria Real pra gente poder ficar pertinho lá no Instagram, vem aqui e já se inscreve pra fazer parte do melhor clã da melhor família da cultura pop. Sim, as minhas unhas estão nesse estado, porque elas caíram, em breve eu volto reformada, gente, não se preocupem e não reparem, a gente está tudo assim, ó, tudo no lugar. Mas agora vamos ao que interessa, porque o último episódio de Falcão e Soldado Invernal colocou os pingos nos is, não é mesmo? E temos uma cena pós-crédito. Bem final de novela, né, e quando eu falo final de novela não é num sentido pejorativo ou negativo, muito pelo contrário, é porque tudo foi se encaixando conforme tinha que se encaixar. Principalmente a questão da Carly, né, eu não sei vocês, mas eu não suportava essa menina, eu criei uma antipatia e olha que eu sou a rainha de amar o anti-herói, né, ou o vilão, mas a verdade é que eu não consegui cair na graça da Carly, ela me irritava mais do que ela me ganhava como a versão anti-herói, né, como a contrapartida da luta que estava sendo pré-imposta, né, do lado do Falcão e Soldado Invernal. Que no final das contas era uma luta só, mas a gente tinha que ter esse contraponto aí que ela fazia no roteiro. Mas o que a gente tem, que obviamente a gente precisa falar, é o Falcão finalmente assumindo o manto, o traje, a roupa, o título de Capitão América. A primeira vez que ele apareceu eu tive um surto, um colapso nervoso, eu tremia, eu chorava, eu arrepiei, eu não sabia o que eu fazia. Principalmente naquela hora, quando eles invadem a missão, né, pra tentar acabar com o plano dos apátridas, né, ele fala, não, eu sou Capitão América. E ele usando o escudo, usando o traje dele, aquela coisa toda, aquela festa, aquela coisa que o... o quê? O coração do fã da Marvel não aguenta. Não consegue. Né? E a gente tem outro ponto muito crucial, que foi a questão do John Walker também aparecendo, né, ao longo dessa treta que foi desenrolando daquele último ataque dos apátridas. Ele aparece usando aquele escudo que ele mesmo construiu, até então ele não tava com todos os equipamentos que a Val, né, que foi interpretada pela Julia, que apareceu no último episódio, ia oferecer pra ele lá no final do episódio. Mas ele já chegou lá, e vocês viram que ele vai oscilando, eu não sei se vocês repararam nisso, mas depois que ele injetou o soro, ele dá umas osciladas, né? Uma hora ele dá um boom, e aí ele vira muito revoltado, com muita raiva, e daqui a pouco ele volta pro modo mais manso, um modo mais tranquilo. Isso aí pode ser... foi um detalhe que eu pesquei ali, né? E que, de repente, pode ser muito bom ou muito ruim, porque não dá pra controlar a hora que ele vai ficar no modo brabão e no modo relax, né? Então a gente vê esse movimento onde todos os principais pilares do roteiro se encontram, né? É o Falcão, que agora é o nosso Capitão América, o Bucky, né, nosso soldado invernal, o John Walker, e, obviamente, a Agente Carter, que a gente já vai chegar lá. Bom, o resumo da coisa toda é que, obviamente, não tinha como ter outro desfecho, a não ser com a morte da Carly, né? Não vou falar que eu fiquei triste, porque, assim, nossa, que pirralha chata! Chata! Me irritava! Eu não sei... gente, quando eu pego birra, é difícil tirar, mas ela me irritava muito. E quando ela morreu, quando a Agente Carter deu aquele tiro, eu falei, ai, pronto, ok, agora vamos desenrolar a história dela de uma outra forma. Isso é uma opinião minha, tá? Vocês me desculpem, eu não consigo, às vezes, ser isenta nos comentários. Mas, de qualquer forma, a gente tem aquele desfecho, né, aquele final, o grande discurso do Sam, que é a questão toda, ele resume ali toda a mensagem que o roteiro queria passar desde o começo, né, não só o roteiro no mundo ficção, mas também a mensagem que o roteiro quis passar pro mundo, quanto crítica política, crítica social, porque Falcão e o Soldado Invernal, sim, é do começo ao fim, é uma crítica pesada, não só aos Estados Unidos, mas pra uma série de outros países, né? Então, a questão, principalmente, racismo e outras tantas aí que eles abordaram, é a parte dos refugiados, né, a parte dos imigrantes, enfim. Eles abordaram de forma muito categórica e muito pontual todas essas críticas sociais e de uma forma muito inteligente, e isso me agradou muito. No desenrolar da coisa, a gente vê que a missão deu certo, tudo legal, tudo bacana, tem aquela cena onde o carro explode, né, porque outros apátridas ainda estavam por lá, mas vamos ao que interessa, que também é falar aquela conexão do Zemo, né? O Zemo tá preso na balsa, a gente vê ele lá na prisão, e vemos também que ele tem conexão com a Val, né, porque a gente tinha certeza que a Julia, que é uma atriz de muito peso, não iria entrar dentro do mundo da Marvel só pra fazer uma ponta, digamos assim, né? Então, a gente vê que ela vai ter um peso e uma influência, e nesse episódio fica mais do que claro, porque é o momento onde ela realmente coroa o John Walker como o agente americano, que tem o mesmo uniforme do Capitão América, só que preto. Então, esse é um novo personagem que vai entrar provavelmente pro MCU, e a gente não sabe exatamente como que ele vai ser trabalhado, né? Mas essa é uma das suspeitas que a gente já tinha, e se confirmou, inclusive aquele Capranosa, aquele uniforme, é muito bonito. O do Sam também é maravilhoso, mas assim, do agente americano preto também ficou lindo, maravilhoso. Ah, e a gente tem, claro, que eu ia falar pra vocês, temos a agente Carter, que finalmente foi revelada, isso já era uma suspeita antiga nossa, né? Muitos de vocês já tinham comentado, inclusive, sobre a agente Carter ser o mercador do poder, e de fato ela é. Os meninos, no caso o Sam, o Buck e o John Walker, eles não sabem, né? Porque foi um papo ali entre a Carly, ela, e o francês que queria matar o Falcão, e ela agora foi coroada, né? Ela teve o perdão total e absoluto, voltou pra dentro do governo, e agora ela vai ter acesso a tudo e mais um pouco. Aquela cena pós-crédito, fica muito claro que não teremos mais o desenrolar ou outras camadas envolvendo super soldados. Então, o que temos de soro já foi trabalhado no MCU, já foi trabalhado e finalizado dentro de Falcão e Soldado Invernal, agora é hora de partir pra próxima, porque ela vai ter acesso a um arsenal, né? É a tudo que o governo, tudo que tá ali, ó, escondido, ela vai ter acesso, porque ela voltou a ser a agente Carter, e paralelamente ela é o mercador do poder, então teremos esse boom, ela tá com tudo na mão dela, não sabemos ainda como ela vai usar esse poder todo, se vai ser, pra que caminho ela vai levar tudo que ela tem na mão agora. Enfim, foi uma série que me agradou muito, foi uma série extremamente bem trabalhada, um roteiro, assim, coeso, né? Com um princípio, meio, fim, tudo bonitinho, tudo trabalhado, não ficaram pontas soltas, e as pontas que ficaram, obviamente, serão trabalhadas dentro do MCU, eu amei muito, 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 muito. Achei tudo lindo, figurino, parte de fotografia, como eu falei pra vocês, um roteiro impecável, assim, impecável. E eu já mal posso esperar pra ver como que essas histórias que ficaram aí no ar vão desenrolar, inclusive, a questão do Zemo que tá ali na balsa, né? Será que ele vai ficar lá pra sempre? Vai ficar esquecido no churrasco? Será que ele vai aparecer de novo no MCU? Bom, eu quero saber o que vocês acharam, meu clã, já deixa aqui o comentário de vocês. Quero saber se vocês gostaram, não gostaram, se vocês tinham visto que tinha cena pós-crédito, porque eu sei que às vezes vocês esquecem da cena pós, mas eu confesso que toda vez, toda série da Marvel, desde o WandaVision, eu tava ali, ó, eu acelerava pra ver se tinha aquela ceninha. Óbvio que eles não vão colocar em todos, né? Porque a cena pós tem que ser muito bem trabalhada e tem que ser uma informação bem peculiar, bem especial, bem pontual, né? Pro enredo e pra história acontecer, mas toda vez que tem, eu confesso que meu coração fica muito feliz. E é isso, meu clã, eu amo vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.